A presença das pessoas, dos associados, das sociedades que são coerentes do Bocafogo que mantêm e difundem o patrimônio cultural de Santa Catarina e da cultura germânica de modo especial ao seu nomeiro, que conduziu a marcha ao presidente, o seu Ari Henrique o nosso pandereiro, o seu Irineu, Demarque, o Sarney Popular a nossa orquestra, a nossa banda, que é inclusive Bobaica, que foi escolhida por esse critério é por também difundir o patrimônio cultural e as pessoas que estão fazendo parte justamente dessa festividade, o Ademiria e a esposa, e aqui o seu próprio está representando um gênero porque ele é eu, tanto eu como o gênero, o seu próprio está com problemas a esposa dele fez cirurgia, Ademiria e cirurgia, enfim, mas a gente está aqui para receber as pessoas e não deixar a peteca cair, as coisas acontecem e a gente tem que saber com aquele momento certo de reagir e fazer com que a vida privada da gente não intervira na alegria e na felicidade das outras pessoas então a gente agradece e eu tenho certeza que a dona Cate Matias preparou o melhor da cozinha alemã e húngara então não faltará a comida agregada, a cultura germânica e também não faltará o instrumento ligado à imigração húngara também em Jaraguá do Sul e a gente volta a reafirmar nossos agradecimentos eu peço para que o Loreno, peça para que o seu traga o quadro que será entregue ao presidente do Botafogo a ordem que expulsa o nome das majestades e se a partir dessa data seja instalada a galeria artística dos regras e seus homenageados para que a gente possa dar continuidade a essa tradição então muitas das sociedades, por exemplo, do Bairro Piquicapé e o Ademiria estão aqui quase presentes, inclusive eles se sagraram os regras e os regras, né então eles já conhecem essa tradição de lá e outras sociedades foram perdendo isso então o Botafogo também entra nesse artístico para difundir novamente esse valor artístico a responsável pelo trabalho é a artista plástica Miria Guzzarello que é filha justamente do fundador Mário Guzzarello e demais presentes do mundo, o Sr. Cassius Sáfio, que está com a esposa aqui também hoje então eu peço para que o Sr. Loreno faça a entrega ao Sr. Marlin E. do quadro aplausos 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 aplausos